Porque eu comecei a fazer live como forma de terapia, eu fui clinicado com depressão severa, eu tinha tentado, né, tava ali no processo de tentar suicídio. Pensou em se matar? Ia me matar, cheguei a subir no parapeito pra me matar. Caramba, cara, eu tenho medo de altura, velho. Se eu subir no parapeito, eu morro de susto, então o dia que eu quiser me matar, eu nem preciso me jogar. Você só subiu lá. Mas você olhou pra baixo? Olhei tudo. O que você tava pensando na hora que você tava lá em cima olhando pra lá? Cara, é um processo, porque você vai convivendo com esse pensamento durante meses, durante até anos, né? Ele começa pequenininho. Ele começa pequeno e você vai começando a conviver até que chegou no momento que eu tinha ali meio que me decidido a cometer isso. Você começa a se acostumar. Você já pensou em se matar, Diguinho? Já, já. Ótimo. Então, continue. Já que trabalhei aqui. Não pare. Continue pensando nisso. Diguinho tava nesse processo há alguns anos, né? Tá quase conseguindo. Nesse momento que eu ia acontecer, tocou o interfone, que era uma coisa que não era muito comum acontecer no meu dia a dia ali onde eu tava morando, que foi uma série, o acontecimento foi uma série de tropeços e decepções e erros e desilusões que foram me levando pra esse lugar. E aí, naquele momento, o interfone tocou, era uma pessoa que nem costumava ali passar, ir na minha casa. E aí, aquela pessoa tinha, por algum motivo, virado e falado assim, não, preciso ir aí. E aí, ela percebeu que eu tava em estado meio que de choque, assim, de... O negócio foi divino aí, hein? E aí, ela me levou pro hospital. E aí, no hospital, eu conversei com o psiquiatra, aí meio que comecei a contar a história. Aí, um já virou dois, dois já virou três. Quando terminou de eu contar, assim, com detalhes, muitas coisas do que aconteceram, tava três psiquiatras do hospital chorando. E aí, eles me medicaram. Só que, nessa época, eu tava muito sozinho, né? Porque tinham, foram vários acontecimentos... Não fazia live ainda? Não fazia live. Eu criava um... Eu tinha começado um canal no YouTube. No YouTube. E aí, naquele momento, eu falei... Videogame? É, de coisas de esporte eletrônico. Porque a minha carreira, ela foi... Eu fui atleta profissional de esporte eletrônico da primeira geração. Então, 98, 99, eu comecei a competir. Quando não pagava tão bem quanto hoje. É. Mas, pra gente, era um luxo, né? De... Quando pagava... Você não pagava pra ir na... É... Pagar a hora da lã. Como... É, você pagava a hora da lã. Você era counter-strike, strike, essa época. E aí, eu olhei toda aquela situação e falei... Cara, eu preciso... Não me matei. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí, o que eu tinha ali na... 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 Eu morava numa kitnet de 15, 18 metros quadrados. Era um... Menor que esse espaço aqui. Cabia a cama. Aí, eu tinha uma mesinha. São Paulo. São Paulo. Perto do Butantan. E aí, eu olhei e falei... Cara, eu tô com o meu computador, que é antigo. Que era de 2012. Já tá isso. Eu tô falando de 2018. Aí, comecinho de 2018. Eu falei... Cara, eu vou... Eu tô com o meu computador, com internet. Que já vinha lá no... Era um prédio estudantil. Ele já tinha internet. Já tinha algumas coisas lá. Eu falei assim... Cara, eu vou começar a fazer live. E aí, eu comecei... Foi no dia 5 de janeiro de 2018. Eu abri minha live pela primeira vez na Twitch. Como terapia. Como terapia. Você tinha vindo desse episódio. Exatamente. Você chegou a subir no parapeito pra se matar. E aí, eu falei... Eu vou fazer live pro pessoal da noite e da madrugada. O pessoal que tem... Que vive problemas. Porque a madrugada, ela é muito dura. É. E aí, eu comecei a fazer live das 8, 9 da noite. Até o meio-dia, praticamente. Porque o meio-dia, eu falava... Toca o sinal do colégio. Aí, vem os todinhos. E aí, os bichos vêm azaralhando. Não importa se é uma live pequena ou uma live grande. Eles vêm pra xingar. Eles vêm... Ah, vem... Ah, joga não sei o que. Joga Minecraft. Joga... Ah, agora... Parece que tá rodando, bichinho. Aí, eu falo assim... Vou das 8, mais ou menos 7, 8 da noite. Vou até o meio-dia. Durmo 4, 5 horas. Acordo, faço uma refeição e faço de novo. Você tinha uma coisa já pra um... Pra uma trajetória de sucesso que você sabia qual era o seu público-alvo? É. Tem muita gente que fala assim... Mesmo inconsciente, você sabia. É doido. Porque tem muita gente que fala assim... Ah, você teve... De 2000... Eu não fiz 4 anos de live. No terceiro ano, eu já me tornei o segundo streamer mais assistido do mundo. E muita gente fala assim... Ah, você teve um sucesso muito repentino. Ah. Eu falo... Cara, às vezes demora 20 anos da sua vida fazendo algo pra você ter um sucesso repentino. Porque foram 20 anos, mais de duas décadas, trabalhando com esporte eletrônico, com games, competindo, entendendo uma comunidade, entendendo uma linguagem, entendendo sobre pessoas, pra de repente eu acertar no quesito de fazer algo que eu nunca tinha feito. E aí foi uma coisa que, realmente, quando eu comecei a fazer live, começou a dar muito certo por essa linguagem de tipo... Eu acho que o que foi o fator inicial foi... Eu não me importei com nada. Eu falei assim, eu não vou me importar com o que as pessoas da indústria vão achar. Eu não vou me importar com o que meus amigos que não estão do meu lado vão achar. Eu vou fazer algo pras pessoas que estão em casa. Isso. E aí eu comecei... Cara, era uma loucura. Graças a Deus, quem assistiu, assistiu. Porque não ficou guardado. Eu tenho algumas coisas de começo de 2018. Mas era um negócio... Tipo assim, eu colocava o título da live assim... Live da Deep Web. Não entre. E aí, cara, rolava de tudo. Porque a gente trocava muita ideia, eu contava muita história. Aí tinha uma época que, pô, começou... Era muito frio onde eu morava de noite. Era muito quente. Era uma laje. E era num prédiozinho. E às vezes tinha formiga. Pô, formigueiro atacando. Eu falei, mano, vou no mercado. Eu comprava inseticido e falava, isso aqui não é inseticido. Isso aqui é um lança-chamas. E na live pegava e metia fogo nas formigas. Contava histórias, sabe? Eu acho que eu fui tentando levar aqueles problemas na melhor forma possível. Eu falo muito da vida é bela. Porque ali era o pior momento da minha vida. O pessoal foi acompanhando a sua vida, né? Fica. É como se você tivesse uma... É você ter uma câmera ligada dentro da sua casa quase que 24 horas por dia. Era. E ali eu contava tudo. Era o Truman, né? E aí as pessoas foram... Porque eu acho que a mágica da Twitch é que você, com um computador e uma webcam, você consegue criar um conteúdo que vai ganhar um espaço, às vezes local, às vezes mundial. E as pessoas da tribo, né? Porque desde o primeiro dia eu falei, cara, eu tô sem nada. O que eu tenho é meu apelido dentro da indústria que sempre foi gaulês. Porque de onde vem o gaulês? Cara, gaulês vem da tribo gaulesa, do Asterix, do Obelix, que é um povo que não se rendia nunca. É o único que os romanos não conseguia. É, não conseguia pegar. Tem essa tatuagem aí na boca. Tem exiliência pra tatuar esse osso? Não deu não, velho. E aí eu comecei a... No primeiro dia eu falei assim, eu preciso contar uma história aqui. Então, eu não tenho muita coisa pra dar, mas eu posso dar esses valores que eu aprendi com os gauleses. E aí desde o começo a pessoa seguiu o canal, aparecia lá a notificação, e falou, boa, bem-vindo Danilo, agora você é um gaulês. E a pessoa, pô, mas o que que é um gaulês? E aí eu contava a história e falava, pô, isso aqui e tal. E aí ia desenrolando, então eu acho que eu comecei a criar valores e começar a criar coisas que ajudavam o meu dia a dia, eu conseguia encarar e ajudava o dia a dia das pessoas que estavam ali precisando de uma companhia. Você acha que o Diguinho é um gaulês ou ele só parece o Obelix? Cara, ele é, me parece... A tribo é pra todo mundo. É, todo mundo? Todo mundo. Você tem hate? Tem muito. Porque eu falo assim, vão imaginar que... Qual o tipo de gente que te odeia? Eu sei o tipo de gente que me odeia. Eu sei o tipo de gente que odeia o Diguinho. Eu. Eu sou o tipo de gente que odeia o Diguinho. Mas a gente sabe o tipo de gente que odeia a gente, certo? É verdade. Geralmente tem um perfil muito claro. Tem. É militante que fica puto com nossas piadas. Exato. É exatamente isso. Exatamente. Qual o perfil de gente que te odeia? Eu acho que é, porque existe a inveja de pessoa que quer ter o que você tem. Ah, isso também a gente tem. E tem a inveja de pessoas que não querem que você tenha. É isso aí. Eu acho que essa é a segunda opção. É isso. Porque às vezes a pessoa, ela olha e ela fala assim, caramba, velho, não é que ela quer ter o que você tem. É isso. Ela não quer que você tenha. Tem uma no Superman 3, tem o vilão, fala uma hora pro Superman, assim, o cara fala, mas você já tem tudo. Ele falou, mas eu não quero ganhar. Eu quero que os outros percam. É isso que tem. É. Às vezes a pessoa já tem tudo. Ela não quer ganhar. Ela já tem, mas ela quer que os outros percam. Prazer de ver outro mal, né? É um prazer de ver outro mal. Eu acho que foi o normal, porque quando... Imagina o seguinte, você tem 100 pessoas te assistindo. Se 1% não gosta, é uma. A partir do momento que você tem 100 mil, é mil pessoas 1%. E 400 mil ali é 4 mil. Só que não é 1% que não gosta de você. Às vezes é 5%. Às vezes é 10%. Antes de eu entrar aí de cabeça no assunto esportes, que você é autoridade e Twitch, deixa eu voltar lá no assunto do suicídio. O que que fez você parar com essa... Eu tô perguntando porque tem muita gente agora assistindo. E as pessoas que me assistem geralmente tem vontade de se matar. Só assim pra assistir meu programa. Verdade. Assistiu o programa já é um passo pra isso. Mudar de canal já ajuda. Como que você venceu isso? Como que você subiu essa vontade? Qual foi a virada de chave? Quando eu tive a certeza... Hoje você não pensa mais nisso. Hoje eu não penso. E qual foi a virada de chave? Quando eu tive a certeza que existe... Mesmo quando você se encontra sozinho em relações humanas, existe algo superior. Que é o que você falou assim, pô, o interfone, sabe? Ali eu tive muita certeza de que existe algo que olha pela gente. Ali você acha que foi uma intervenção divina. Com certeza. Eu também acredito, cara. Falta você contar, eu tenho certeza. E ali, dali, eu virei e falei assim... Se eu fizer algo que seja verdadeiramente bom, uma mudança genuína... Porque ninguém é bom o 100%, ninguém é mal o 100%. Coisas boas acontecem com pessoas ruins o tempo todo. Coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo. Se você acha que tentar ser essa transformação e falar assim... Cara, eu já fiz muita coisa errada. Então, se eu me encontro neste local, é porque eu também tenho meus erros. Então, eu vou tentar, de uma certa forma, fazer coisas boas e corrigir essa... Eu acho que atitudes que você não tinha... Não é que você é uma pessoa mal, entende? Mas, na vida, você vai tendo atitudes que vai te deixando em situações difíceis. Ah, ninguém é perfeito. Sabe? Eu falo muito assim de voz da consciência, porque todo mundo sabe o que precisa fazer. Às vezes, você fala assim, pô, eu quero entrar numa faculdade. E alguém fala na sua cabeça, falando, você tem que estudar. E aí, você está numa sexta-feira, você tem a decisão, vou ver um filme ou eu vou estudar? Se você for ver um filme, alguma coisa vai te dizer que você não deveria estar vendo filme, que você deveria estar estudando. A vida é feita disso. Você está num relacionamento, você vai trair a pessoa. Algum momento na vida... Nessa decisão, veio uma voz e disse assim, cara, você sabe que isso é errado. Mas você tem o livre-arbítrio. Se você não for um sociopata, você tem essa consciência. Exatamente. E aí, o que eu decidi ali fazer, que pra mim foi muito claro, eu falei, cara, eu vou seguir essa porra dessa voz. E eu comecei a seguir essa voz de falar assim, cara, eu vou fazer o certo, não é porque é legal ou porque é o certo. É o certo. E o certo, às vezes, é penoso, às vezes é prazeroso, nem sempre é prazeroso. E aí, no começo, foi muito difícil porque eu não tinha grana mesmo. Então, eu tinha que pedir grana pra pagar meu aluguel, pra pagar meu remédio, que é remédio caro, pra me alimentar. Então, quando eu comecei a fazer as lives e colocar metas, ó, pô, me ajuda com isso daqui, me ajuda com o aluguel, me ajuda com... Começou a abrir sua vida pra receber ajuda. Comecei a abrir minha vida pra receber ajuda. E a comunidade, as pessoas que me assistiam, elas abraçaram aquilo. Só que a indústria não abraçou. Muita gente da indústria olhou e falou, mano, olha esse cara, velho. Olha onde ele tava como empresário, como uma pessoa que empreendeu e que foi sucedida dentro do esporte eletrônico. E olha onde ele se encontra hoje. Então, tinha muita gente virar e falar assim, pô, cara, você tá mendigando na internet. É decadente. Olha lá a live do Gaules, já viu o que ele tá fazendo? Então, muita gente da indústria olhou e falou assim, mano, olha a situação que esse cara se encontra. E quando eu percebi isso, eu falei assim, cara, agora essa rapaziada tá fudida. Porque agora eu vou fazer o que ninguém nunca fez. E desde ali, é isso. Eu acho que não são só recordes. Eu acho que é mostrar pras pessoas que eu tenho essa missão de olhar e falar assim, cara, você pode estar no seu pior momento da sua vida e você vai transformar isso no melhor. Não é papo de coach motivacional. É papo de vida. Porque você tá o tempo todo gravando o começo e a jornada. Então, isso daí eu acho que instigou muito as pessoas. Porque as pessoas começaram a olhar e falar, mano, esse cara não tá tão maluco não. Olha o que ele tá fazendo. Olha como ele tá conseguindo. E eu falei, eu falei, cara, hoje, no começo eu falei assim, hoje a gente não tem. Hoje a gente não tem grana pra pagar, nem as coisas básicas. Mas um dia a gente vai ter muito. E quando a gente tiver, vai ser muito louco. E desde então, que você falou assim, pô, as pessoas te pedem muito, pede. Porque eu sempre olhei e falei assim, 50% do que eu ganhar, eu vou dividir com as pessoas.